Fala galera, a gente está se divertindo aí, o intuito da festa é esse, mas vocês estão olhando aí o tamanho da família de vocês e a gente não pode esquecer do principal motivo da gente ter feito esse bonde. Muitos irmãos aí nos deixaram aí esses últimos tempos, o clube vai crescendo e infelizmente a quantidade de irmãos que a gente perde aí pelo caminho vai aumentando e a gente não pode esquecer. Então, essa festa é pra todos vocês, é pra vocês terem noção da família que vocês têm. Então, irmão, amigo, companheiras, se vocês estiverem passando por um problema, por qualquer situação, olhem ao redor de vocês e vejam o quão grande é a família de vocês. Sabe, às vezes a gente pensa que tem um problema que vai ser intransponível, vai ser insuperável e na verdade não, você tem que agradecer que você tem mais um dia pra correr atrás pra tentar resolver esse problema. Olha pro lado, olha pro irmão e vê um alicerce ali, um ponto de apoio. Saiba que se alguma coisa acontecer com você, esses caras que estão aqui, essas mulheres que estão aqui, esses familiares que estão aqui, eles vão sentir falta de vocês. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Eu tô, assim, coincidentemente com a camisa de um irmão aí que deixou a gente há um tempo, tão importante quanto todos os outros que nos deixaram. Então, assim, vocês que têm a oportunidade de viver mais um dia, de viver a nossa realidade, de estar mais um dia confraternizando, roda com orgulho, sejam felizes entre nós, sabe? Tipo assim, a gente tem mais um dia, graças a Deus a gente acordou e pode começar de novo. Se o problema persistir, você vai ter mais um dia pra correr atrás e assim a gente vai. É muito orgulho pra mim pegar uma rodovia aí com aquele centenas de milhares de modos aí pra trás da gente, sabendo que minha família é muito grande. Eu tenho muita honra, muito orgulho de rodar com esses caras e de rodar com todos vocês. Então, eu espero que vocês levem isso aí pra vida de vocês, independente do que vocês estiverem passando, beleza? Prazer! E salvo!